Pés então eu só... Eu to com um mod Modlite ripa G G O PULFRAGE Pega o Modlite O Modlite Mataram o Modlite Eu clipei Não O FALAR Eu também quero O FALAR Polar Polar Ele ta meado Ele ta meado O Modlite O Modlite O Modlite Fudeu Eu to Achei Modlite Achei Achei Ajuda Tem mais um Mais um Tem mais um Tem mais alguém G Fala Fiquim G come maçã G G G Ajuda 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 Alguém 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 que foi isso Me diz